Você precisa validar o seu produto. O que é validar o produto? Você precisa de aprovação, tá? Não que essa aprovação, ela seja necessária para você começar. Não é isso que eu quero dizer. Mas quem de vocês aqui já fez roupa de mesa e pediu a opinião de alguém? Pediu para alguém avaliar se estava bonito, se estava ok, se precisava melhorar, já recebeu um feedback, presenteou para que você tivesse um feedback positivo ou negativo até para você saber onde você precisaria melhorar na sua roupa de mesa. Deu para entender? Então, você vai fazer, você vai presentear. Tem muita gente que começa assim, tem muita gente que começa presenteando, tá? Até se sentir segura de fazer uma roupa de mesa para vender. Você vai fazer e vai vender e vai pedir, por exemplo, alguém da sua família para te falar como que está. Não é? Quem já fez isso? Escreve aí para mim. Qual de vocês, alguma vez na vida, já fez ou bem ali no início e até hoje, né? Até hoje. Faz a roupa de mesa e pede para alguém te falar como que ela está. Se está bom, se está ruim, onde precisa melhorar, o que é que precisa melhorar. É assim, gente? É normal. É normal. É normal a gente fazer isso. É normal a gente querer aprovação, tá? Principalmente se você ainda não tem uma professora para perguntar para a professora como é que está. Você vai perguntar às pessoas que você conhece como está. E isso é normal. Você precisa ter essa segurança, essa confiança, até para você saber se dá para vender ou se você precisa melhorar para vender. Porque não dá para a gente vender qualquer coisa, né? Não dá para a gente vender um produto de qualquer maneira. Isso eu falo sempre para vocês. O marido, o marido também serve. Sabe que às vezes o marido, a gente pensa assim, ah, marido, roupa de mesa, não entende nada disso. O marido pode não entender nada da roupa de mesa. O marido pode não entender nada da mesa posta. Mas o marido entende da qualidade. Porque homens são muito seletivos. Vocês já prestaram atenção nisso? Homens são muito seletivos. Diferente de nós, mulheres, que a gente compra por impulso, não é? A gente compra por impulso, a gente vai na loja. Às vezes você não está nem precisando de uma determinada coisa, de uma roupa. Mas aí está na promoção. Você corre lá e compra na promoção. Aí você leva para casa, depois você fica chateado, porque ou não se viu direito, ou o caimento não ficou bom, ou descosturou, ou a peça já estava com um defeitinho que você não viu. Não é? A gente tem muito isso. A gente não pode ouvir a palavra promoção, liquidação, queima de estoque, bota fora, não sei o que. Porque a gente corre lá e compra. Os homens, não. Eles são seletivos. Eles são seletivos. E principalmente, se eles compram uma determinada coisa, por exemplo, eles precisam de uma calça, uma calça social. E aí comprar uma calça social de uma determinada marca, que ficou boa, pode ser cara. Eles voltam lá e vão comprar naquela marca toda vez que precisarem de uma calça nova. É ou não é? Por mais que eles não conheçam de mesa posta, por mais que eles não conheçam de roupa de mesa, eles são críticos, eles são analíticos. Eles são muito detalhistas e muito exigentes. Exatamente, Glade. Então, se você mostrar para o marido, ele vai ser bem sincero com você. Se está bom ou se não está bom. E vai falar para você, ah, isso aqui precisava melhorar. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Né? Muitas de vocês, às vezes, também já ouviram isso, né? Não. Isso aqui precisa dar uma melhoradinha. Desse jeito aqui, não dá para vender, não. Vocês já ouviram isso? Já? Eu já. É assim, você quer fazer para vender, né? Então, tem que fazer uma coisa boa. Não dá para vender qualquer coisa. Então, dá para você fazer essa pergunta também para o marido. não dá para vender, né? Não dá para vender.